O mínimo para nós, portanto, é que não é razoável, não é aceitável, ou que se apresenta propostas ou que possamos sequer trabalhar com base em valores que não tenham em consideração a inflação de 30 de novembro, mas também a inflação anual que se vier a verificar no ano de 2023. E, portanto, dizer-lhe se a inflação for 6 é esse o nosso mínimo, se a inflação for 7 é esse o mínimo, se for 8 serão os 8%. E, portanto, neste quadro estamos também ainda com uma volatilidade enorme no que diz respeito àquilo que vai acontecer em matéria de inflação, aumento dos preços, aumento da habitação, e neste quadro esperamos que o Governo inicie o processo negocial, mas a nossa proposta, porque é para nós impensável que não haja condições e há, em termos macroeconómicos, para resolver este problema, evitando a degradação e a perda dos salários dos trabalhadores portugueses e, em particular, os trabalhadores da Administração Pública, que são esses, e do setor empresarial público, IPSS e misericórdias, que efetivamente nós representamos. Porque quem ganha hoje na Administração Pública 630 euros, depois do aumento destes preços, por mais que digam que se vai baixar o IVA 2 ou 3 euros no gás, ou há aqui algum acerto nos combustíveis, as pessoas hoje gastam mais dinheiro. A alimentação que são, em muitos casos, 10, 15, 17, 18, 20%. E, portanto, a visita cobra isto, independentemente daquilo que for a política salarial, para aquilo que o Governo anunciou, que era melhorar os salários médios no país e aproximá-los à média europeia. É a política que o Governo quer implementar. Isto só se faz, no nosso entendimento, com o aumento dos salários reais.